Estamos de batom vermelho e num mudo totalmente natalício e vocês já sabem o que é que vem aí. Vamos ter então o vídeo de presentes de aniversário e de Natal, que já é uma tradição aqui no canal. Verdade, verdadinha, já tinha muitas saudades de me sentar aqui e falar um bocadinho com vocês, portanto, olá pessoal, como é que vocês estão? Como é que correram essas festividades? Espero que tenha sido sinónimo de coisas boas, de família, de docinhos e de tudo aquilo que alimenta a vossa alma, acima de tudo. E hoje venho partilhar uma tradição que já tenho aqui no canal. Vocês sabem que os presentes é sempre uma coisa super secundária, mas eu adoro ver este tipo de vídeos. É assim uma guilty pleasure já há muitos anos atrás e sei que muitos de vocês também gostam de acompanhar, portanto, vou partilhar com vocês ainda por cima, para quem não sabe, eu faço anos de 22 de dezembro, portanto, é super próximo do Natal. E este ano vamos ter uma coisa ainda mais particular neste vídeo. é que eu, na verdade, ainda não abri maior parte dos meus presentes de aniversário. Eu este ano, ainda por cima, decidi fazer uma festa all out, com a temática dos anos 20. Quem não teve a oportunidade para passar pelo meu Instagram para ver mais um pedacinho, que eu acho que vale muito a pena. Eu diverti-me imenso, foi uma noite muito, muito divertida. E, portanto, tenho aqui uma panóplia de coisas que ainda não abri e quero muito ver com vocês. E também aproveitar para agradecer às pessoas que me ofereceram um miminho no meu aniversário. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar para os presentes, porque ainda são alguns. Vou começar, talvez, por um dos poucos presentes que eu sei o que é, porque foram as minhas meninas do office que me ofereceram. E, para dar contexto, eu vou agora, no ano novo, à neve. E, portanto, elas foram umas fofinhas e ofereceram-me este gorro super giro. Penso que ele é da Zara, exato. E é mega, mega giro. E, para além disso, ainda me ofereceram as rubas, que era basicamente aquilo que me faltava no meu kit para ir esquiar. Portanto, eu adorei. Vai ser a minha primeira vez a esquiar. Estou super entusiasmada. Agora sim, vão começar as surpresas. E penso que este saquinho foi a minha amiga Maggie que me ofereceu. Ah, uau! Eu adoro estas coisas, ok. Já bateu no meu coraçãozinho. Eu adoro coisas para servir, jantares cá em casa e assim. E é uma tabulazinha de aperitivos super giro. Ainda por cima, toda na onda do Natal. Adorei. Achei o máximo e sem dúvida que vou usar. Portanto, muito obrigada, Maggie. Adorei. Eu gosto imenso destas coisinhas assim. Coisas para decorar a casa, velinhas. Eu estou sempre aptoente porque eu adoro. E, por falar nisso, tenho aqui um presente que este eu já tinha aberto porque já me tinham dado antes do meu aniversário. E tem um cheirinho espetacular. É esta vela gigante, maravilhosa da Zara. Eles têm este cheirinho agora exclusivo das festividades e é espetacular. Se vocês ainda não saberem, vocês têm que ir a Zara Home só para sentirem o cheirinho desta vela porque é espetacular. E é daquelas velas que vocês acendem e a casa fica automaticamente com um cheirinho maravilhoso. Tenho aqui outro saquinho bem natalício que é da mãe da Maggie. Que é da mãe quase como se fosse uma tia minha. E, mas eu juro o que é que temos aqui. Oh! Eu acho que esta se calhar é da Maggie. Que é uma fotografia minha da Cata e da Maggie quando éramos pequeninas. Sim, de certeza que esta é a da Maggie. Portanto, a outra anterior é da mãe da Maggie, que é a Cristina, que é uma amiga também. Uau! Oh pá, que fofas! Amei! Vou ter que mandar mensagem à Grécia depois também a esta malta toda, mas coisinha mais boa. É sim uma daquelas fotografias que têm mesmo boas recordações. Isto foi na altura 10 para o 98 e nós éramos super, super pequeninas todas. E eu adoro este tipo de presentes. Toca-me sempre imenso no coração. Falando em memórias, os meus amigos da faculdade e também assim amigos mais próximos do secundário ofereceram-me umas coisinhas também que na altura eu consegui abrir durante a festa que eles insistiram para eu abrir e uma delas foi esta fotografia também com duas das minhas minhas amigas quando fomos a Amsterdão e é de um projeto que eu penso que é português, que é o Zazulê, em que basicamente eles imprimem azulejo e podem imprimir o que vocês quiserem, fotografias e outras coisas e bem assim com o suportezinho. E também vou colocar na minha secretária lá no office. Estas minhas amigas também me ofereceram este livro que é muito, muito lindo, que é O Sol, o Mar e as Estrelas, Sabedoria Ancestral para um Caminho de Cura e também estou muito curiosa. Eu adoro também este tipo de livros e é aquele típico livro em que quando vocês estão numa situação em que se calhar estão um bocadinho mais em baixo, abrem uma das páginas e têm frases motivacionais e coisas para vos ajudar a algrar um bocadinho o vosso dia. Eu quero tentar não fazer muito barulho porque tenho um microfone mesmo aqui próximo de mim, mas os meus amigos, Sr. Kika e Sra. Bosse deram-me aqui uns presentes. De uma loja que eles adoram, que é a Jiwa Bali, que é em Lisboa e são extremamente pesados. São dois sacos e estes presentes são especificamente para uma área que eles referiram, portanto eu estou curiosa para ver o que é que eles comeram. Malta, eu só me dou com a gente doida. Não sei se vocês estão a perceber, mas isto são lanternas exteriores. São a coisa mais linda. Ainda por cima eu sei especificamente para o que é e fico de medo mesmo com a minha vida porque acho que vai ficar lindo, maravilhoso e estou muito, muito feliz com este prazer. Muito obrigada, amigos. Vocês são doidos, claramente, mas eu sei que é do coração, portanto muito, muito obrigada. Tu foi uma autóbica porque estou muito indizinhada. Pois, exato, eles tinham me dito. Eles disseram o que era? Te deram a entender, sim. Ok. Não mostraram. Lindo! Boa e da louco. Boa e fixe. Dois boas iros. Lindos, lindos. Vou abrir agora o segundo, para ver o segundo saco que é. Segura aí. Vou aproveitar a cortar a metade aqui para ver o segundo. Uau, que coisa linda! Também é outra... Eu diria que isto é tipo um candeeiro exterior. Sim, parece. É, não é? Ficou a pôr uma velinha. Lindo também. Estou dentro do mood. Acho que vai ficar espetacular no sítio que eles disseram que ia ficar. Portanto, também, muito obrigada, amigos. Vocês são doidos e eu gosto muito de vocês assim, mas não era preciso. Obrigada. Gostei mesmo muito. Eu e o Tommy vamos usufruir, sem dúvida, destas pecinhas lindas. Obrigada, amigos. Este próximo saquinho também é um mistério. Pessoalmente, não sei quem é que me deu este saquinho, mas tem assim uma validade. Sério. Estou indo para trás. Não acredito! Uau, ok. Temos aqui meias para o frio. Mais uma vez, um kit. Não acredito. Eu ia comprar isto. Eu ia literalmente comprar. Era das últimas coisas que me faltava comprar, eram os óculos para a neve. Opa, a sério, não o venço. E ainda tenho aqui mais alguma coisa. Ah, tem uma gola. Que fixe! Eu acho que este presente deve ser do meu amigo Tiago e da minha amiga Margarida. Portanto, desde já, obrigado, amigos. Espero ter acertado que tenha sido o vosso presente. Tenho quase certeza que sim. Mas eu amei. Estou super curiosa agora para ver os óculos. E eu, por acaso, tinha visto uns na Decathlon que tinha adorado. E são estes. Eles acertaram na mousse. São super giros. Eu já os tinha visto por lá. Adorei. Por acaso, ia agora a seguir com o Tomás, a Decathlon comprar as últimas coisas para a viagem. Mas agora já tenho um kit completo. Já nem preciso de fazer. Portanto, muito, muito obrigada. Até já veio assim com a bolsinha. E vai ser um grande kit. Eu já estou totalmente prontíssima para as minhas férias. O último presente de aniversário eu tenho aqui é dos meus amigos. Da Sofia e do Chico. Confesso que estou muito curiosa com esta caixa. Tenho aqui um cartãozinho que eu vou ler. E tenho um cãozinho, como é óbvio. Porque eles sabem o quanto eu adoro animais. Portanto, vamos lá ver. Tentando não chorar com este... Com este postalzinho. Uff! Este livro tem um gostinho muito especial. Exatamente pela viagem que foi. E porque foi uma viagem que marcou muito a minha vida. Que é um livro sobre Nova York. E pronto. E eles especificaram o porquê. No cartão da escolha. E é muito especial. É muito, muito especial. A Sofia e o Chico são, assim, amigos que surgiram mais na nossa vida adulta. E... São pessoas muito especiais. E portanto, fico mesmo muito comovida com este presente. São... São um casal muito especial. E... E pronto. Muito obrigada, amigos. Não tenho... Não tenho palavras para vocês. Sério. Obrigada. Bem... Tentando-me recompor. E acho que... Passei a pente fino todos os presentes de aniversário. Portanto, vamos passar para os de Natal. Tenho aqui um presente de Natal que eu ainda não abri. Portanto, vou abrir agora em câmara com vocês também. Que é da minha tia. Uma tia. E é da Zaham. Aposto que se dá mais uma velinha. Que é, de fato, muito boa. Não é muito boa. São sempre bem lindas. Afinal, não há uma vela. Mas... É uma jarra muito linda. Ela tem, assim, um acabamento muito rugoso. E acho que vai ficar muito linda. Principalmente numa escritório. Acho que até vou levar para lá. Nós ainda neste momento estamos em fase de decorações no escritório. E acho que vai ficar super bem. Agora sim. Presentes de Natal que me pertencem. E que eu já vi anteriormente. Portanto, tenho aqui uma lingerie super bonita. Que os meus pais me ofereceram. Que a minha mãe, principalmente, gosta muito de me oferecer de lingerie. Eu agradeço. Porque eu adoro. É daquelas coisas que eu gosto imenso. E ofereceu-me este conjunto da Intimissimi. Que é muito lindo. Eu adorei. Assim, todo rendado. E tem, assim, uns fiozinhos dourados que eu achei muito mimoso. A Catiste de Natal ofereceu uma coisa que eu já queria há algum tempo. E é uma coisa super simples. Mas que, na verdade, nunca ninguém se tinha lembrado de me oferecer. E nós falámos no outro dia. E ela aproveitou a deixa. Que é, basicamente, uma tesoura para cortar o pavio das velas. Normalmente, convém cortar o pavio ligeiramente para que a vela queime mais uniforme. E eu, doida como sou por velas, acho que é o presente perfeito para a minha pessoa. Portanto, eu adorei. Ela comprou na Rituals. E, para além disso, é claro, ofereceu-me mais uma vela. E esta velinha é maravilhosa. Eu adorei o cheirinho. É o Ritual of Jing. Que cheira super, super bem. Eu só queria que vocês pudessem cheirar esta velinha. Aliás, vocês podem. Basta ir a Rituals. Mas eu adoro. Para mim, os dois sítios que eu mais gosto de comprar velas é mesmo a Zara Home e a Rituals. E acho que é sempre um presente de Natal ótimo para quem gosta. Um presente que eu achei genial foi o meu padrinho que me ofereceu um voucher da Dialman. Que é uma das minhas lojas favoritas de roupa. Que é da minha amiga Barbara Corbs. Portanto, eu amei. Achei genial. Porque eu tenho várias peças da marca e falo muitas vezes sobre a marca com eles. E achei mesmo que queria eles terem se lembrado que poderia ser um bom presente de Natal. Portanto, eu amei. Malte, com isto eu lembro-me que ainda não tinha aberto o presente de aniversário do meu padrinho. E eu tenho quase certeza do que é. E isto é uma história muito engraçada. Porque, para quem não sabe, o meu padrinho cozinha super bem. Ele é assim, o rei, o chef. Ele gosta muito de cozinhar. E há uns tempos atrás eu fui à casa dele e disse-lhe que ele tinha uma coisa que estava fantástica, que era um brilhador específico para fazer peixe no forno. E, portanto, adivinhem o que é que ele achou que era boa ideia para uma pessoa como eu, que não cozinha assim tanto e que precisa de começar a treinar os seus skills. Lá está, o famoso tabuleiro grelhador para pôr dentro do forno. Eu achei genial. Inclusive, combinámos fazer um workshop juntos. Ou seja, ele vai me ensinar a cozinhar pratos. E, portanto, vou dar uso ao meu super grelhador. Portanto, obrigada padrinho. Eu adorei. Amei. Tenho aqui também este saco todo a respeito que foi dos meus pais, porque alguns presentes foram de aniversário, outros foram de Natal, porque eles chamem-se sempre, não haviam de cidade nenhuma, mas pronto. Mais uma velhinha. Desta vez, exatamente o cheirinho daquela grande que recebi, que eu adoro, que é a Gingerbread, da Zara Home. E eles, depois, ofereceram-me também uma coisa que eu, pessoalmente, adoro cada vez mais, porque adoro receber pessoas cá em casa. Então, eles ofereceram-me estes guardanapos de pano e uma toalha, eu vou dizer, para fazer as minhas mesinhas, para cabelar os meus amiguinhos e me lhe cá à casa. Dos pais do Tommy, recebi mais o quê? Adivinhem? Vou ficar com um estoquezão de velas. Mais uma velhinha. Esta também é espetacular, a cheirinho de roupa lavada. É a melhor descrição para esta vela. E chama-se Light Cotton e é da Zara Home também. Este tipo de presentes, para mim, enche-me o coração, porque são coisas que eu, efetivamente, utilizo muito e estou constantemente a comprar. E, portanto, saber que tenho aqui um restock de velas para, pelo menos, para aí uns dois, três meses, eu fico super contente, porque eu realmente utilizo mesmo muito e gosto imenso destas marcas específicas que as pessoas acabaram por comprar de velas, porque têm um cheirinho maravilhoso. Portanto, eu fico mega, mega feliz por mais velinhas que tenham recebido. E, por fim, da tia do Tommy, temos aqui este saquinho de pão que é muito fofo e eu gostei particularmente também dela ter pensado nisso porque nós vamos muitas vezes ao fim de semana buscar pão, etc. E, então, é um saquinho mesmo para poder transportar e, quando vamos à merceria, escusamos de estar a levar aqueles sacos descartáveis, que, normalmente, é isso que levamos para colocar o pão lá dentro. E, portanto, este saquinho de pão vai dar imenso jeito e é super bonitinho, assim mesmo, aqui a palavrinha de pão. Achei-me muito, muito fofo. É aquele típico saco que dá sempre imenso jeito. E oferecemos também uns paninhos para a cozinha, que também são sempre ótimos presentes de Natal, não nenhum meu de opinião. Bem, e penso que não me estou a esquecer de nada. Espero que vocês tenham gostado de ver este vídeo. Obviamente, deixo o disclaimer, como sempre, que o Natal, as festividades, os aniversários, não é sobre os presentes, mas sim sobre as pessoas especiais que nos rodeiam. E isto são apenas coisinhas secundárias, obviamente, a meu ver. E, desde já, agradeço a todas as pessoas que se lembraram de mim e que fizeram questão de me trazer um miminho e que também estiveram presentes no meu aniversário, que isso, para mim, sim, é o maior presente que me podem dar. Portanto, muito, muito obrigada a todas as pessoas. E, é claro, também muito obrigada a vocês, pessoal. Mais uma vez, espero que as vossas festividades tenham corrido bem, que estejam bem e, acima de tudo, que entrem também com o pé direito em 2023, que todos nós acho que precisamos um bocadinho de entrar em 2023 com esse pézinho direito. Portanto, muito obrigada mais uma vez por assistirem. Um grande, grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!